Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Bruno Dias, a intervenção que acaba de nos fazer, nos termos em que ela é feita, coloca em causa todo o projeto europeu. Mas hoje estamos aqui a falar do quadro financeiro plurianual que está aí à porta. Discuti-lo no patamar em que o Sr. Deputado aqui nos apresenta, neste momento é completamente inútil. Tanto mais que o Sr. Deputado não é consequente. Rejeita a União Europeia, mas que, em alternativa, quer o quê? Fechar as fronteiras do país. Rejeita este quadro financeiro plurianual, mas em alternativa quer o quê? Um plano quinquenal ao estilo da antiga União Soviética. O que interessa aqui hoje é, sem radicalismos, melhorar para Portugal o próximo quadro financeiro plurianual. E, nesse sentido, as recomendações que o PSD e o CDS-PP aqui hoje apresentam são um bom contributo e devem, por isso, ser aprovadas e vistas com muita atenção pelo Governo. E é com esse intuito que gostava de o questionar sobre um aspecto a que o Sr. Deputado não fez qualquer referência, e isso também tem significado, a Proposta para a Política Agrícola Comum pós-2020. O Governo veio cantar vitória por Portugal não ter cortes no primeiro pilar e ser dos países que menos perde. Mas, no primeiro pilar, Portugal recebe por hectare 25% menos que a média europeia. Cantar vitória por não haver cortes, mantendo-se esta diferença brutal, é inaceitável. Mas, mais grave é o que se antevê para o segundo pilar. Portugal pode ser o país mais afetado pela simples razão de que o segundo pilar representa 50% do bolo nacional da PAC, quando a média europeia é de apenas 20%. E quando se diz que os cortes da PAC incidem, sobretudo no segundo pilar, isso pode significar, para Portugal, que cortes superiores ao dobro da média europeia e isso é ainda mais inaceitável. Cabe por isso aqui recordar que o Ministro da Agricultura assumiu como grande objetivo manter o mesmo envelope financeiro da PAC para Portugal. E o Governo português, até agora, falhou rotundamente neste seu objetivo. Manter o mesmo envelope financeiro da PAC para Portugal é o mínimo que se exige do Governo. Porque a PAC, ao contrário do que o PCP vem afirmando recorrentemente, é o instrumento mais poderoso para a modernização da nossa agricultura. Não é como o PCP vem afirmando, dizendo que a PAC é um instrumento ao serviço do capitalismo e do agronegócio internacional. Por que é que a agricultura portuguesa competitiva, moderna, inovadora, exportadora os assusta tanto? Esta é a minha pergunta. Senhor Deputado, essa agricultura moderna, inovadora, exportadora não é de grandes conglomerados internacionais, é na sua esmagadora maioria feita por empresários portugueses dinâmicos e por empresas agrícolas de carisma familiar. Essa agricultura gera emprego e crescimento económico. Essa agricultura tem contribuído de uma forma extraordinária para cumprirmos aquele desiderato nacional de se atingir a médio prazo o equilíbrio da nossa balança comercial no agroalimentar. E essa agricultura tem de ser fortemente apoiada pela nova PAC. Muito obrigado. 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 Obrigado.